Eu acabei de desembarcar no aeroporto de Congonhas, no meio de São Paulo. E agora, eu e alguns amigos, vamos fazer uma viagem fantástica. Nós vamos visitar as 10 praias mais lindas do litoral norte de São Paulo. Vocês vão ver cada praia fantástica que a gente vai conhecer. E pra ir viajar tanta gente, com muita bagagem, só movida pra solucionar meus problemas. Eu aluguei uma van, mais precisamente, uma Vito. E olha, essa viagem vai ser demais. Vire a chave, vá de movida e viaje comigo. Após fazer uma pesquisa, escolhemos as 10 praias mais lindas do litoral norte de São Paulo. Esse pedacinho do litoral é delimitado pelas cidades de Ubatuba ao norte e São Sebastião ao sul, a nossa primeira parada. Mas antes de pegar a estrada, precisava buscar alguns amigos pelo caminho. Olha a quantidade de coisas que eles trouxeram. Pode vir, porque tem muito espaço. Depois de todo mundo ter embarcado, descemos a rodovia dos imigrantes até a nossa primeira parada. Bem-vindos à Jureia, a praia número 1 da nossa lista. A Praia da Jureia é uma das primeiras do município de São Sebastião. Com aproximadamente 300 metros de comprimento, ela é ideal para quem busca tranquilidade e um encontro com a natureza. Depois de conhecer a Jureia, resolvemos dar um pulinho na praia vizinha e conhecer um esporte que é muito praticado no mar. Aí, 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 Oscar. É, tranquilo. Olha, pessoal, esse aqui é o Oscar do Raiz e Surf aqui na praia de Boracéia. Nosso professor hoje para uma aula de surf. Exatamente. É complicado? Não, é fácil. Vamos pra água? Vamos lá, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Continuamos em São Sebastião e agora seguimos em direção norte para conhecer outras praias da cidade. Essa aqui é Camburi e daquele lado a praia do Camburizinho. Pertinho de Camburi está uma das praias mais badaladas do litoral paulista, Maresias. Uma das curiosidades aqui de Maresias é que o campeão mundial de surf, Gabriel Medina, nasceu, cresceu e continua treinando, frequentando aqui a praia. E as maiores ondas de Maresias ficam lá, no canto direito. Não muito longe de Maresias está outra praia que merece ser conhecida, Toque Toque Pequeno. Bem-vindos a Toque Toque Pequeno. Deixando São Sebastião para trás, seguimos da rodovia Rio Santos rumo à última cidade do litoral paulista, Ubatuba. E é lá que nós vamos continuar a nossa lista. Aqui em Ubatuba a gente vai ficar na casa do nosso parceiro, Gabriel. Dá um oi aí, Gabriel. Oi, oi. E ele emprestou pra gente também esses suportes aqui de ventosa. Ou seja, agora a nossa Vito pode carregar algumas pranchas aqui em cima. E a gente vai conhecer algumas praias belíssimas que estão aqui em Ubatuba. Contando na nossa lista. E o bacana da Vito é que você pode dirigir ela com a sua habilitação de categoria B. Ou seja, de um carro comum. E olha pessoal, é muito fácil, tranquilo. É um carro bem amplo. Você tem visão de tudo que está acontecendo à sua volta. Está sendo muito bacana. A Praia da Almada também está na lista das 10 praias mais lindas do litoral norte. E o pessoal do Remo Livre emprestou pra gente esses stand-ups infláveis. E a gente vai experimentar eles aqui na praia. Ao lado da Almada, existe outra praia que entrou para a nossa lista. Essa aqui é a Praia do Félix. Aqui no canto esquerdo é o lugar mais agitado da praia. Hoje as ondas acontecem aqui. Os surfistas procuram muito esse lado. Daquele lado o mar é bem tranquilo, não tem ondas. E as famílias gostam de ficar muito lá. Eu vou tentar pegar alguma onda. Ao lado do Félix está a Praia do Prumirim. Ela não está na nossa lista. Mas em frente à praia existe a Ilha do Prumirim. Que é considerada uma das praias mais lindas do litoral paulista. E para chegar até lá, nós precisamos pegar uma lancha. Entre o Félix e Prumirim existe uma praia secreta, escondida entre a mata e as pedras. A Praia das Conchas é considerada uma das mais bonitas do litoral norte. Só que para chegar a ela é um pouquinho mais difícil. Você tem que pegar uma estrada de terra e depois fazer uma trilha de mais ou menos 800 metros até a praia. Só que dizem que lá embaixo a gente vai encontrar uma das mais belas paisagens aqui da região. A Praia das Conchas mesmo é aquela pequena faixa de areia, bem pequenininha mesmo. Só que a praia é cercada por pedras. E na maré baixa são formadas essas piscinas naturais. Essa outra beleza de praia aqui é a Praia de Itamambuca. Ela tem esse nome por causa do rio, que tem o mesmo nome e desemboca daquele lado ali. E é pra lá que a gente vai. Para visitar a nossa última praia, nós precisamos deixar o carro para trás e embarcar em Umiscuna. Nosso destino, a Praia do Cedro, considerada também uma das 10 praias mais lindas do Brasil. Além de ser a maneira mais rápida de você chegar na Praia do Cedro, o passeio de escudo é muito legal porque você acaba conhecendo um pouco da orla de Ubatuba e consegue ver algumas praias que estão mais para o norte. A Praia do Cedro é bem pequenininha e está localizada entre a Praia Grande e a Baía de Ubatuba. A praia é tranquila e o mar sem ondas. Ideal para se fazer um mergulho de snorkel. Música Galera do Viaje Comigo, e é aqui na Praia do Cedro, se divertindo que nós vamos encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as 10 praias mais lindas do litoral norte de São Paulo e que em breve possa fazer uma viagem dessa com sua família, com seus amigos, não importa. Para mais informações desse destino e de outros lugares no Brasil, procure o site da Gold Trip, www.goldtrip.com.br. E você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo. Vai, Biel. É rosa, nunca é um bituqueiro. O que vocês acharam disso aí? Ah, ele é um gênio. Ele é um gênio de cabelo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal para ficar a par de todas as novidades que acontecem no Viagem Comigo. E para continuar viajando, clique no videozinho aqui embaixo. Ou então, que tal descobrir qual é o destino das suas próximas férias? Entra aqui no site da Gold Trip. Vai, clica aqui. E aí Obrigado.